O empresário Fabián Neves teve a prisão prorrogada por mais 30 dias por decisão da justiça. Ele foi flagrado em um motel com uma menina de 13 anos no início do mês passado. A tia da adolescente que aliciava a garota também teve a prisão temporária prorrogada. Os dois são acusados de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil. A polícia investiga se a mulher também aliciava outras meninas. E hoje, venezuelanos que estão refugiados em Manaus participaram de uma ação social dos alunos de uma faculdade particular na área de saúde, aqui na capital. Por aqui, vários serviços foram oferecidos. O atendimento foi na casa acolhida Santa Catarina de Sena, em Petrópolis, zona sul de Manaus. A ação faz parte da Semana de Responsabilidade Social, que acontece todos os meses. Aqui, os venezuelanos puderam contar com serviços de estética, corte de cabelo, massagem, fisioterapia e serviço social, onde os venezuelanos puderam retirar a carteira de trabalho. Mirna Marcano é advogada no país dela. Ela fez quase todos os serviços e disse que a iniciativa é muito boa para os refugiados. Durante a ação social foram realizados mais de 200 atendimentos. Hoje, aqui no abrigo, vivem mais de 67 venezuelanos. 106 chegaram na semana passada. E na outra semana, eles serão direcionados para outros lugares. Para o reitor da universidade, os venezuelanos já fazem parte do convívio dos amazonenses. Os venezuelanos fazem parte hoje, estão no contexto da nossa sociedade amazonense, em condições que nós precisamos olhar com carinho, com cuidado. Hoje é dia mundial da limpeza e pela manhã, voluntários do projeto Remada, em parceria com os do Greenpeace, recolheram lixo da Marina do Davi. O grupo de voluntários se reuniu na orla da Marina do Davi. Primeiro receberam orientações para a coleta, que foi feita de forma seletiva. Todo o plástico retirado do rio foi enviado para uma cooperativa. E o restante foi coletado pelo agente de limpeza da Semusp. Ter atitude, fazer alguma coisa, enquanto muitos ficam fingindo que nada está acontecendo. A limpeza também foi feita de supe, prancha reciclável, barcos. A parceria foi do Greenpeace. Sempre é muito importante, ainda mais que a Amazônia é o coração do mundo, não só o coração, é o pulmão. Muito lixo foi encontrado na orla do rio Tarumã. O tempo estimado para a decomposição de plásticos e vidros jogados na natureza pode demorar até 500 anos. E por aqui não havia diferença entre as pessoas. Todos estavam juntos em prol do meio ambiente. O Jajá foi uma delas. De uma forma bem direta, mostrava para o usuário do Tarumã que a gente precisa sim se preocupar com o nosso resíduo, que a gente não pode simplesmente descartar ele. Manaus e mais de 200 cidades do Brasil e ainda 150 países, todos fazendo a limpeza no dia de hoje. A preocupação é intensa do mundo inteiro com o meio ambiente. O projeto Remada Ambiental já faz a coleta há dois anos. Magali é da Bélgica, está há oito meses em Manaus. Ela se interessou pelo projeto. É muito importante, eu acho, fazer esse tipo de ação e ainda mais aqui no Amazonas. Quando cheguei em Manaus, não sabia que esse tipo de ação existia aqui. Eu acho que no Brasil ainda falta muito para conscientizar todo mundo sobre o meio ambiente. E como a responsabilidade pelo meio ambiente é de todos nós, nossa equipe não podia ficar de fora. Arregacei as mangas e também fui ajudar na limpeza deste dia tão importante para a humanidade. Hoje também é dia do cliente, uma data que incentiva os lojistas a oferecer serviços de qualidade. Mas na prática nem sempre é isso que acontece. O Procon Manaus recebe muitas reclamações. Na hora de conquistar o cliente vale tudo. Bater palmas. Usar a criatividade. Por aqui ninguém quer perder. Bom, a gente está conseguindo mais, não vou chegar no ofício, já vou vir para cá para a loja. Essa data incentiva a importância das necessidades do consumidor. É saber conquistar e fidelizar o cliente de forma social e dinâmica. E como hoje é o dia do cliente, este supermercado na zona central da cidade apostou em cursos para dar dicas aos consumidores. Tudo para melhorar o atendimento. O bom atendimento é fundamental para que o cliente permaneça com o seu cliente, porque sem qualidade no atendimento não tem como ele voltar a usufruir do seu serviço. E quando o lojista oferece um serviço de qualidade, o consumidor agradece. Todo mundo está procurando cada vez mais melhorar e isso tem que ser. Mas não adianta só abusar das promoções. Para fidelizar os clientes, os donos de lojas vão precisar bem mais que isso. A educação é essencial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, por favor, com licença. O essencial é o básico. É, essa insatisfação tem aumentado o número de reclamações no Procon Manaus. O consumidor vem aqui na sede do nosso Procon e abre uma reclamação. Nós chamamos, primeiramente, a empresa, o fornecedor, para uma audiência de conciliação, para que a gente possa, de forma amigável, resolver. Quem tiver reclamação pode fazer a denúncia no telefone que aparece no seu vídeo. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho